Olá, saudações! Hoje eu quero falar sobre Isfara e Istadevatá. Na essência são a mesma coisa, mas as traduções são um pouco diferentes. Istha, o significado da palavra Istha pode ser assim traduzido. Desejado, procurado, amado, reverenciado, respeitado, aprovado, valioso, agradável, esperado. Vem do radical Istha, desejar, procurar, esforçar-se por, atingir, ser favorável, escolher. Istha também é sacrifício ou oferenda. No Yoga, nós costumamos ouvir, muitas vezes, a expressão Istadevatá, como sendo traduzido por deidade escolhida. E Isfara é comumente traduzido como Senhor, Príncipe, Rei, Senhora, Deus Supremo, Soberano, Espírito Supremo, Parameshvara, Ser Supremo e do radical Ist, Dominar ou Possuir. Mas Isfara também pode ser Isfari no feminino. E aí nós estaríamos, então, falando sobre a Senhora Suprema, a Soberana. Então, Isfara, na verdade, ou Isfari, é um conceito, digamos, um pouco neutro. Porque Isfara, ele é diretamente associado, nós podemos dizer que é praticamente a mesma coisa que Atman e Brahma. Então, só que Isfara, ele assume uma forma, ele pode ser um Deva. Então, abre-se aí caminho para o aspecto devocional, Bhakti, Yoga. Porque Isfara, para algumas correntes devocionais, pode ser equivalente a Shiva. Para outras correntes, pode ser Vishnu ou a própria Deusa, Bhuvaneshvari, por exemplo, a Soberana Suprema. Então, Isfara, ele não tem necessariamente um Deva fixo. Ele assume qualquer forma. Então, para qualquer pessoa, Isfara pode ser uma divindade diferente. Isfara, então, como uma Deidade, como um Deva, ele vem representar o Absoluto. Eu quero ler algumas passagens de algumas Upanishads que falam, então, sobre Isfara. Na Kaushtak Upanishad, por exemplo, nós temos a seguinte exposição. Ele é o Guardião do Universo. Ele é o Regente do Universo. Ele é o Senhor dos Mundos. E ele é meu Eu, Atmi, que uma pessoa deve conhecer. Numa outra passagem, da Brihadaraniya Kupanishad, assim temos. Aqui, dentro do coração, há uma cavidade onde ele reside, o Senhor do Universo, o Governante do Universo, o Diretor do Universo. Ele não é aperfeiçoado por boas ações, nem é diminuído por más ações. Ele é o Senhor do Universo, o Governante dos seres vivos, o Protetor dos seres vivos. Ele é a ponte que separa estes mundos e impede que eles se choquem. Na Kaushtak Upanishad, temos uma outra passagem. Ele só é compreendido pela pessoa que ele, Isfara, escolhe. A ela, o Atman, revela sua essência. Nessas duas passagens da Brihadaraniya Kupanishad e da Kata, é apresentado dois aspectos muito importantes. Diz aqui que Isfara está localizado no coração. Se nós procurarmos referências em outras obras, outros textos, nós veremos, principalmente obras que tratam sobre a estrutura sutil, o sistema de chakras, nós veremos que no Anahata Chakra é dito que o Atma reside ali, que é a morada do Atma, que se apresenta nessa descrição sutil como uma chama ou um ponto luminoso. Mas estes textos também falam que embaixo do Anahata Chakra, há um outro chakra de suporte, no qual se localiza a morada do Ishta Devatar, do Isfara. E aí, nós podemos dizer que o Isfara, em sua forma, digamos, pessoal, mais íntima, ele vai se apresentar para cada praticante, Yogi ou Yogini, como um Ishta Devatar específico. Então, cada pessoa, cada praticante, ao longo de sua caminhada espiritual, por meio de vivências, pode conseguir estabelecer essa conexão mais próxima, mais íntima, com alguma deidade, com alguma divindade indiana, masculino ou feminino. E isso é muito pessoal, não é o praticante que determina, eu quero que Shiva seja meu Ishta Devatar, não é isso. Também não é algo que é imposto de fora, por qualquer pessoa ou guru, é algo que se manifesta ao longo do tempo, é uma aproximação, uma afinidade, um sentimento de muita conexão, intimidade, confiança, com relação a algum Deva. É muito pessoal e surge, de fato, com o tempo e com as vivências. Então, para uma pessoa, o Ishta Devatar pode ser Shiva, para outra, Vishnu. Para outra, pode ser um aspecto feminino, tanto um aspecto mais irado, quanto um aspecto mais benevolente. Por exemplo, se uma pessoa tem uma conexão forte com o Vishnu, ao mesmo tempo, pode ter uma conexão bastante forte com um dos seus avatars, como, por exemplo, Parashurama, que tem um temperamento um pouco mais guerreiro. E também a mesma coisa com relação a grande deusa. Uma pessoa pode ter, como Ishta Devatar, Saraswati ou Kali. Não é a pessoa que estabelece isso, escolhe, é algo que vai surgindo naturalmente. Também pode ser uma deidade pouco usual, digamos assim. Essa conexão pode surgir espontaneamente com Agni, com Surya, com Indra, com Apas, Varuna, com qualquer deidade relacionada mais intimamente com um fenômeno da natureza. Então, o Ishta Devatar, que está localizado, digamos assim, cuja morada é na região do Anahata Chakra, no Chakra localizado abaixo do Anahata, ele pode funcionar nas práticas espirituais como uma porta para o absoluto. Nesse sentido, ele também pode conduzir uma pessoa, pode orientar a caminhada de uma pessoa, mas isso tudo vai depender dessa conexão e desse processo que é muito particular, na verdade. Um aspecto que eu quero falar também sobre essa relação com o Ishta Devatar, em relação ao feminino e ao masculino, é que independe do sexo do praticante do Yoga ou Yogini. E as Yogini, as mulheres praticantes, podem ter, então, uma deidade masculina como Ishta Devatar. Pode ser Shiva, Vishnu ou qualquer outro Deva masculino. Não é porque uma praticante seja mulher que toda a conexão espiritual dela seja, obrigatoriamente, tenha que ser como a deidade feminina. Então, isso é importante ser esclarecido, porque muitas vezes, torna-se um bloqueio na caminhada espiritual das Yoginis procurarem estabelecer conexões com deidades femininas, sendo que isso pode não estar sendo benéfico para a caminhada dessa praticante. Uma outra obra de referência que nós podemos citar é o Yoga Sutras de Patanjali, que vai falar sobre Ishvara Pranidhana, a introjeção de Ishvara, uma referência que nós podemos associar ao Ishta Devatar. Patanjali não especifica, na verdade, nesta obra, quem é Ishvara, mas ele diz, em um dos capítulos, que Ishvara, que a introjeção de Ishvara Pranidhana, que essa conexão com Ishvara, leva ao Samadhi, leva à união, leva, então, à transformação espiritual. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.